Olá pessoal, mais uma vez eu estou aqui agradecendo o carinho e a participação de vocês por também estarem aqui comigo e lógico, sempre lembrando de agradecer essa turminha do bem que está sempre me auxiliando, me protegendo e me encorajando. E hoje pessoal, dia 15 de março, como prometido há duas semanas atrás, que eu voltaria aqui para dizer o nome do ganhador ou da ganhadora do sorteio que eu faria de uma leitura de cartas, porque passamos aí dos 20 mil inscritos, pedi aí para que as pessoas pudessem se inscrever, as que não eram inscritas no canal, para que pudessem realmente participar desse sorteio. E eu vim aqui dizer o nome da ganhadora, tá bom? Foi uma mocinha, foi uma mulher que realmente ganhou, né? Essa leitura de cartas comigo, o nome dela é Thalissa Barreto, tá bom pessoal? Olha, eu vou mostrar aqui para vocês, o nome dela é Thalissa Barreto, ela está inscrita no meu canal, tá bom? E assim, a espiritualidade não faz nada errado, eles realmente não erram o endereço, então eu tenho certeza que os mentores ali da Thalissa queriam presenteá-la e conversando com os meus mentores, aqui na hora do sorteio, o nome dela realmente foi o primeiro a ser escolhido. Então eu parabenizo você Thalissa e digo para você que é um presente que você vai amar. Como a espiritualidade sabe o que está fazendo, eu tenho certeza que esse presente veio realmente no melhor momento, no momento em que você estava precisando realmente de um aconselhamento espiritual e de algumas direções. Então eu peço que você entre em contato comigo, através do e-mail, tá bom? Coloca lá, olha, eu sou a Thalissa, inscrita no seu canal, a ganhadora do sorteio da leitura de cartas. E eu prometo para você que em caráter de urgência nós vamos fazer essa leitura que vai te beneficiar muito, tá bom? Também para as pessoas que querem uma leitura de cartas comigo e que não foram sorteados, que também entrem em contato comigo através do e-mail. Ali é passado todas as informações, o valor da consulta, o horário, conta bancária, como que é feito. Lembrando, pessoal, que eu só consigo dar atendimento com o horário marcado, tá bom? Com o horário agendado. O universo é tão bondoso comigo e me abençoa sempre que eu tenho uma quantidade muito grande de atendimentos diários. Então eu realmente tenho uma agenda lotada. Eu não consigo sair da minha agenda, no máximo remanejar alguns horários, tá bom? Mas eu realmente peço que vocês que estão querendo um atendimento comigo, que já comecem a entrar em contato a partir de agora, para que a gente possa alinhar um horário para vocês o mais rápido possível, tá bom? Vai ser com o mesmo amor, com o mesmo profissionalismo. Como eu falo para vocês, eu não faço clientes, eu faço amigos. E também eu vou lembrar a vocês que eu não resolvo o problema de vocês, tá bom? Eu estaria mentindo para vocês se eu viesse aqui e dissesse para vocês, olha, o problema de vocês deixa comigo que eu resolvo. Quando, na verdade, às vezes eu tenho até algumas dificuldades de resolver os meus. Então, Maria, ela não conseguiu carregar a cruz de Jesus. Ela o acompanhava, mas a cruz dele, quem carregou foi ele. Então, pessoal, cada um de nós temos os nossos dissabores, cada um de nós temos os nossos problemas para resolver. O que eu posso realmente é auxiliar vocês dentro de um lado profissional, seja com uma leitura de cartas, seja com reiki, seja com apometria, que é um braço da espiritualidade maravilhoso, seja com a mesa radiônica, com uma consultoria, com uma mentoria. Enfim, pessoal, dentre tudo que eu sei fazer, eu posso estar auxiliando sim, tá? Mas dizer para vocês que eu vou pegar de vocês o problema e resolver, deixa aqui comigo, eu estaria mentindo. Até porque tudo muda na nossa vida quando nós tomamos uma posição, né? Quando nós temos um movimento aí para que as coisas realmente avancem na nossa vida. Mas eu estou aqui completamente à disposição. Quem quiser um atendimento de leitura de cartas comigo, vou tornar a dizer, deixa no e-mail que eu sempre deixo aqui na descrição de todos os vídeos. Lá será passada todas as informações para vocês, tá bom, pessoal? E eu só quero agradecer. Agradecer ao Universo por todos vocês, agradecer a todos os meus amigos, clientes, e agradecer a Thalissa, que foi realmente afelizada, abençoada por essa leitura de cartas. E aqui estou, pagando o que eu realmente me comprometi com vocês, tá bom, pessoal? Um beijo de luz para vocês, namastê e gratidão.